Hoje é o Dia Internacional do Coração. É o dia da conscientização do coração e das doenças do coração. Então, nós recomendamos, nós como cardiologistas, nós recomendamos à população que procure o seu cardiologista com frequência, com rotina, faça seus exames, faça o seu check-up, avalie como é que está o seu coração. Essa mesma recomendação vai para os médicos. Os médicos, muitas vezes, esquecem que eles também ficam doentes. Então, os médicos precisam procurar o cardiologista para que esses cuidem do seu coração. Vamos todos, nessa semana, a Semana do Coração, se conscientizar que nós precisamos todos procurar o cardiologista e fazermos o nosso check-up. Nós estamos saindo aí de uma pandemia que acometeu o mundo inteiro e estamos falando da prevenção das doenças do coração, pois a vida continua. Existem quatro fundamentos que são importantes para a gente lutar contra o Covid, outros vírus, bactérias e as células de câncer que nós produzimos, que é a melhora do nosso sistema imunológico. E esses quatro fundamentos também são importantes também para a prevenção das doenças do coração. Então, quais são elas? Bem simples. Primeiro, atividade física regular, pelo menos moderada intensidade. Dois, uma alimentação adequada, sem os excessos, mais ricas em frutas, legumes, verduras, como todos conhecem. Três, dormir bem, desconectar, dormir, relaxar, faz bem ao coração e à alma. Quatro, controlar o estresse, sair dessa vibe da morte. Dá certo? Fazer meditação, ver as pessoas que você gosta, fazer o que você gosta, cuidar da sua família. Ok, pessoal? Isso aí só depende da gente mesmo. O cardiologista deve ser procurado desde a infância, porque existem crianças que têm cardiopatias congênitas e que podem ser diagnosticadas facilmente através de um ecocardiograma. Então, tem doenças familiares congênitas que podem levar à morte. Por exemplo, esses atletas que têm morte súbita, essas doenças podem ser detectadas desde a infância. E desde que um jovem, criança ou adolescente, vá praticar esporte de competição, ele deve passar no cardiologista para fazer um eletrocardiograma, um ecocardiograma, pelo menos, e dependendo do tamanho e da necessidade do esporte, um teste ergométrico, enfim, uma avaliação cardiológica, para que a gente possa detectar esses problemas que acontecem. Depois, vem o adulto, o jovem, o adolescente, também na área de exercícios físicos, ele precisa de uma avaliação cardiológica. Depois, essas avaliações cardiológicas devem ser periódicas, e dependendo das comorbidades, dependendo se esses pacientes têm hipertensão arterial, se têm deslipidemia ou colesterol alterado, se têm diabetes mellitus, obesidade. Então, entram os fatores de risco para a doença do coração, os fatores de risco para o infarto agudo do miocárdio. Além do laboratório, que deve ser iniciado na infância, desde a infância, os pais devem ver o colesterol e o triglicerídeo e a glicose das crianças. Porque a deslipidemia, ela não começa, uma placa para ser formada e gerar um infarto agudo do miocárdio, ela vai demorar 40, 50, 60 anos. E isso pode ser prevenido, tem hoje crianças e adolescentes, que já precisam tomar remédio para o colesterol e outro glicerídeo. Então, a prevenção vem lá de trás.